Boa noite caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E como não poderia deixar de ser, às vésperas do Natal, vamos dedicar o programa de hoje para o significado do Natal. De fato, Natal é uma palavra que todo mundo utiliza, as festas natalinas, as confraternizações de final do ano, são muitas, você com certeza já deve ter participado da sua, na sua repartição, no seu trabalho ou também na sua paróquia. É muito comum nós falarmos de Natal facilmente, os símbolos do Natal são vários, a cidade fica enfeitada, mas corremos o risco de perdermos o verdadeiro significado do Natal que transforma a nossa vida. E quem vai nos ajudar no programa de hoje a dar este passo ou pelo menos iniciarmos uma caminhada na compreensão do verdadeiro significado do Natal é o nosso padre Ronaldo Menezes, paroco da Igreja da Trindade, que já é conhecido e famoso de todo o nosso público aqui do janela aberta. Padre Ronaldo, primeiro obrigado por ter vindo nesta noite, assim, às vésperas do Natal um paroco está muito ocupado, né? Então obrigado pela sua presença aqui no programa. A alegria é minha de participar desta maneira com vocês. A janela aberta para mim é algo familiar e o diálogo que nós temos, creio que é sempre produtivo, porque fala de coisas que são muito próximas de nós, não só dos padres, mas da família cristã como um todo e eu agradeço a oportunidade também. Antes do mais, eu passei pela Proca da Trindade, o que que aconteceu com aquela praça? Ficou tão bonita assim, que ela já era bonita, mas vocês deram um ar tão natalino, como foi? Quem teve aquela ideia ali? Tá linda aquela coisa ali. Pois é. Na Trindade nós temos um princípio, cuidar bem do que é nosso, da nossa igreja, da praça. Este ano, como nos anos anteriores, também arrumamos a praça para celebrar o Natal. Uma novidade, este ano todas as peças que arrumam a praça são peças recicláveis, aquele material pede... E a gente percebe isto quando passa ali, é muito curioso. Nós tivemos uma parceria de uma empresa, de uma ONG, chamada No Olhar. Então, eles propuseram nos ajudar. Claro, nós temos custos, que é natural, mas fizemos da praça um ambiente muito agradável. E o interessante é que os carros param, olham... Exato, exato. Eles passam lá, vão fotografar. E a praça ficou mais bonita, certamente. Isso, para nós, é muito gratificante. É, ficou. E a gente fica mesmo assim, extasiado. Nossa, que já é acolhedora, né? É uma praça no meio de tantas outras, no centro, assim... Muitas árvores. Muitas árvores, assim... E ela dá um toque diferenciado. Mas, com este projeto do Natal, ficou realmente muito sugestivo. E a gente convida todo mundo a ir lá, ver a praça, para constatar. Ontem, anteontem, sábado e domingo, nós tivemos o nosso Natal na praça, que nós fazemos já há alguns anos. Na semana de Natal, a gente reúne a comunidade com coros, corais, cantatas de Natal, grupos que vão cantar tenores, sopranos, com comidas natalinas. Então, a gente faz da praça um ambiente muito familiar. Aí, a igreja se torna o lugar do encontro da família. Um encontro com coisas muito agradáveis, muito boas. Eu creio que a função da igreja, uma das funções pastorais da igreja, é reunir as pessoas em torno de algo bom que manifeste a cultura essencial do Natal, que não é uma cultura comercial a nossa. Ela é religiosa. E é importante que se volte à questão da religiosidade natalina, não só do comércio natalino. Nós tentamos fazer deste período um período de reflexão de retorno ao espírito do Natal. E qual é o espírito do Natal? Já que o tema de hoje é o verdadeiro sentido do Natal, falei no início do nosso programa que é uma palavra muito utilizada, várias confraternizações. Parece que você está toda hora bombardeado. Mas será que ali está o verdadeiro sentido do Natal? E qual seria o verdadeiro sentido, Padre Ronaldo? Eu penso, primeiramente, que nós temos algumas coisas que estamos perdendo. é a função dos ciclos. Certo. Já não há mais ciclo que é observado. Parece que tudo está misturado atualmente. Isso é ruim. Então, quando a gente volta ao ciclo do Natal, a gente redescobre que o Natal é um período importante da vida e que deve ser celebrado nesse período com todo o seu significado. E nele, no Natal, tem umas coisas que são muito importantes. A luz, por exemplo. Não é à toa que a cidade se reveste de luz. A bondade. Nós vemos, neste período, pessoas se doando, se entregando, ajudando, colaborando. Nós entregamos agora, no final de semana, quase 500 cestas de Natal. 500 cestas? É. Ah, o projeto Casa do Pão é isso? Casa do Pão. Ok. E nós não fomos os únicos. Todas as paróquias de Belém se mobilizaram. Então, eu imagino que nós entregamos milhares de cestas de Natal este ano. Só a nossa igreja. Então, tem a bondade que aparece, que floresce, que acho que se visibiliza mais no Natal. Então, temos a luz, temos a bondade. Temos, além disto aqui, nós temos o aspecto da alegria. A alegria também, ela vem com maior vivacidade no Natal. Embora haja pessoas muito tristes no Natal, porque ele traz, ele recorda coisas que a gente queria ter, que não viveu. Saudade, lamentos, preocupações, esperanças. Então, muita gente vive um pouco de tristeza no Natal. De angústia até. Nessa área da psicologia, a gente disse que os pacientes pioram na época do Natal. Pois é. E muita gente entra em depressão, sente um vazio, é curioso isso. Eu atendo muitas pessoas e muita gente, eu diria que de dez, pelo menos sete pessoas, vão, não tanto para contar pecados, mas para falar das suas... Desabafar. É um pouquinho, não é? E eu compreendo, porque o Natal, ele é uma festa de esperança. E parece que, hoje em dia, muita gente está sem esperança. Sabe, isso é ruim. Então, no Natal, a gente deve dar ênfase ao retorno à esperança. Descobrir que ninguém está só. Que Deus está conosco. Ninguém constrói a sua história sozinho, desacompanhado. Deus constrói a nossa história, nos ajuda a construir a nossa história. Deus está conosco. E há um elemento importante na fé de Natalina, que neste mundo de solidão, de incerteza, de preocupações, de doenças, tudo que não é bom. A Gruta de Belém, onde nasceu Jesus, ela traz uma mensagem que, às vezes, passa despercebida. Nessa Gruta de Belém, Deus se torna solidário conosco e diz, você não está sozinho. A solidão humana, ela é vencida na Gruta de Belém. É derrotada. E nós precisamos redescobrir que a nossa solidão, ela foi derrotada. Ela não tem mais vez. Nós temos momentos solitários, mas não podemos sofrer de solidão, porque Deus está conosco. E Deus constrói a nossa história conosco. Ele reconstrói a esperança, nos devolve alegria, nos renova, para que o dia a dia não seja maior do que nós temos de confiança em Deus. O Natal traz consigo esta grande mensagem que, às vezes, passa despercebida. As pessoas sofrem porque ninguém diz a elas que elas não estão mais sozinhas. Então, o Natal tem que ser revalorizado e tem que... Nós, sobretudo, temos que dizer que, no Natal, Deus nos cobre com a sua sombra e nos torna especiais. É porque somos bombardeados também pelo comércio. Não que seja uma coisa ruim, propriamente dito, mas temos que aprender a lidar com isso para não absolutizarmos demais o aspecto comercial. É um apelo muito grande. É um apelo muito grande. Quer dizer, é o presente, é o coisa... Enfim, aqui acaba que não falamos do Cristo. É. Falamos do presente, falamos da promoção, falamos de não sei quantas vezes no cartão tal e que eu tenho que dar um presente, eu tenho que ir ao shopping, que não sei o quê, que vai virar, que vai... Quer dizer, que gera na cabeça das pessoas quase como uma compulsão a um pragmatismo, né? Não, esse apelo comercial leva à compulsão. As pessoas ficam angustiadas porque elas precisam comprar alguma coisa para mostrarem aos outros que não estão fora do Natal. Senão elas não têm Natal. Não tem Natal. Natal é sinônimo de presente e presente, se possível, é o bom, né? É. Muita gente pega o décimo terceiro e investe em presente e gasta em presente. O que é um perigo, porque Natal é presente sim, mas é presente de Deus para nós. O nosso presente para o outro deveria ser menos algo material e muito mais gestos. gestos de... Eu repito constantemente, gestos de bondade, de alegria, de solidariedade, de paz. Você levar ao outro a oportunidade de ser feliz. Você não pode atrapalhar o outro, porque a vida é muito curta para ser atrapalhada ou viver de lugar ruim. Claro. Ninguém vive muito tempo. Então, você não pode perder tempo na sua vida gastando o seu tempo com o que não é bom. O Natal nos recorda que Deus nos fez amados por Ele e nos fez bons. Nós redescobrimos que nós somos bons. Então, viver o Natal é experimentar a bondade de Deus conosco, para conosco. Levar ao outro essa bondade que Deus nos deu e tornar o outro instrumento também, como nós somos, dessa bondade, espalhando. Então, há um espalhamento da bondade. Cada um é, nós diríamos hoje, uma corrente de bondade, não é? O que eu recebi, eu dou para o outro. O que o outro recebeu de mim, dá para o outro. É assim que se constrói um mundo diferente, uma comunidade diferente, uma família diferente. E é o que Deus quer. O senhor falou agora de receber uma mensagem, ir ao outro, dedicar. Lembrei do evangelho de ontem, do quarto domingo, do advento, de Nossa Senhora que aparece. Inclusive, Paulo VI falava que ela era a grande figura do advento, dessa espera. Como que Maria fez isso, exatamente. Exatamente. Nossa Senhora, eu escrevi o artigo da semana do nosso jornal, eu estava lembrando, Nossa Senhora falava dela, e dizia que ela é a nova Sião, a nova Jerusalém. Antes, Deus cobria o templo de Jerusalém com a sua sombra, sabe? Então, as pessoas iam ali para sentirem a presença de Deus e tudo mais, e louvavam a Deus com seus cultos, seus incensos, suas oferendas. Na encarnação do verbo de Deus, essa sombra divina, ela encobre Nossa Senhora. Ela envolve a sombra, o poder do Altíssimo vai te envolver, né? Com a sua sombra. Pois é. Então, ela passa a ser o novo templo, onde o Deus vivo está sendo gerado. Você não vai adorar mais um templo de pedras, mas o Deus vivo, verdadeiro. E o que ela recebe, ela, logo seguido ao Evangelho, ela parte e vai visitar Isabel. E olha, ela vai percorrer mais de 100 quilômetros, já grávida, para ver Isabel, para levar Isabel, a oportunidade de Isabel se encontrar com o Redentor. De sentir a presença do Redentor. Tanto que, ao receber a presença do Redentor, ela se alegra, ou a criança que está no vento dela, o João Batista, se alegra. Então, eu penso que no Natal, você tem a obrigação de levar ao outro a oportunidade de outro ser feliz, de ficar bem, de ser alegre. Você não pode levar ao outro a tristeza, não pode levar ao outro a nenhum sentimento ruim, não pode possibilitar ao outro que passe por sentimentos ruins, tenha sentimentos ruins, nutre sentimentos ruins, sabe? Quer dizer, o Natal é um momento também de parada de um estágio do processo de conversão, né, Padre Ornaldo? Porque passar o Natal sem se confrontar com estas questões espirituais, torna-se o risco de ficarmos realmente nas luzes do pisca-pisca. É. Que é passageira. Que é passageira. A luz do pisca-pisca passa passageira. Passa rápido. A gente tem que ficar com o sol que brilha e não se apaga. Que é Jesus Cristo. Então, o perigo do Natal é que ele fique só no dia 25 de dezembro, e a luz do Natal fique só nos dias que antecedem ao Natal. Enquanto que essa luz divina, ela abarca todo o homem o ano todo. E não pode ser apagada pelas preocupações, pelas tristezas, pelas indiferenças, pelo dia-a-dia, pela agenda do dia-a-dia. Então, é um trabalho árduo da igreja propor que o Natal seja um ciclo, mas que seja um ciclo que ilumina os outros ciclos do ano. Muito certo. E que nos leva a celebrar com exaltação, com adusiasmo, o grande ciclo que é o da Páscoa ao depois. É verdade. E muita gente faz a novena do Natal, né? Assim como a gente faz a peregrinação de Nossa Senhora, a gente deve convidar as pessoas a fazer essa novena do Natal, esse trabalho de preparação durante esse período. Todas as paróquias promovam novenas de Natal. Ok. Na Natalidade, nós temos vários grupos que se reúnem nesse período para fazer também o Natal. E as pessoas têm aceitado receber essa novena com generosidade? Sim, sim. E fazem bem feito. Nós temos já na Natalidade o hábito, não só de reunir os grupos no tempo do Sírio, mas no Natal, na Quaresma. E nos tempos que não tem coisas específicas da igreja em todo o Brasil, nós temos roteiros próprios que favorecem reuniões semanais. Este ano, em 2011, nós estudamos as cartas de São Paulo. Estudamos e rezamos a partir das cartas paulinas. Então, cada período que não tem algo maior, como o Advento, como o Natal, como o Quaresma, como o Sírio, nós preenchemos as semanas todas com reflexões próprias na paróquia. É interessante que o senhor mantém a unidade, né? Uma coisa importante que o senhor falou. Os grupos se reúnem constantemente, se reúnem toda semana, cada dia. Quer dizer, não é sazonal apenas, porque tem a festividade e vai ali. A paróquia tem essa preocupação, o senhor como paroco tem essa preocupação de que haja uma identidade realmente familiar e uma identidade paroquial. Eu faço parte de um grupo e de uma paróquia. A intenção é que a paróquia seja feita de uma rede de comunidades, que haja capilaridade. Nós temos na paróquia 149 prédios. É muita gente. Fora as ruas, né? Fora as ruas. Então, a intenção da paróquia, o seu projeto pastoral na paróquia da Trindade é que em cada prédio haja um núcleo de oração e em cada rua haja um núcleo de oração. E que a paróquia, a igreja paroquial, dela irradie o dinamismo para esses núcleos de oração. E que toda a paróquia viva a partir de uma única orientação, que é o evangelho, certamente. Mas aplicado a cada situação, a cada família, a cada circunstância, a cada comunidade, a cada núcleo. Esse é o projeto de toda a igreja. E atinge a todo mundo, porque atingindo a família, o senhor foi um experto, né? Porque atingindo a família, atinge todo mundo, né? Atinge as crianças, atinge os idosos, atinge os casais, atinge a catequera. Esse é o objetivo, né? Que quando você tem uma rede de comunidades, você poderia imaginar que são células de uma mesma igreja, né? Claro. E que lá você tem os doentes, aí eu tenho um grupo de pessoas que atende os doentes. Tem outro grupo que leva a comunhão aos doentes. Eu tenho um grupo que visita as famílias, as residências, sabe? Então, você começa a chegar aos jovens, aos doentes, às crianças. Minha catequese paroquial, ela não é muito grande, mas ela quer atingir essas famílias da nossa paróquia. Para que haja uma continuidade desde a catequese, um espaço para a juventude agora, um espaço para os grupos. Alguns fazem o SCC, outros vão para o grupo de evangelização, escola Santo André. Então, esse é o objetivo, né? Que a paróquia comece a viver ou a vivenciar o novo espírito do dinamismo da nova evangelização, que falava já João Paulo II, né? E com gestos concretos, porque o gesto concreto é que faz, de fato, o cristianismo acontecer. E a gente vai falar como é que foi a experiência do Belém em Casa do Pão, como é que as pessoas se sentiram participando desse projeto, que é muito interessante. Mas, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando do significado do Natal. Estamos recebendo o Padre Ronaldo Menezes, párogo da Igreja da Trindade, que tem uma experiência muito grande paroquial e uma experiência também do Natal. Já falou várias vezes, pregador de retiros. E hoje ele está nos ajudando, né, Padre, a darmos um passo qualitativo no Natal, sem tanta culpa, mas com mais compromisso, que é importante. E falávamos no bloco anterior, se Deus chamar, que a Arquidiocese viveu a experiência do Belém em Casa do Pão. Como é que o senhor viu na sua paróquia, o senhor falou já que houve 500 cestas, mas o sentimento das pessoas ao entregarem estas cestas, ao trabalharem para ajudar quem necessita? É interessante. Este ano, o trabalho que a Arquidiocese promove foi feito pelos jovens. Pelos jovens? Pelos nossos jovens, é. Ah, parecia que fosse pelos casais, assim. Não, no dia D, os jovens saíram às ruas, foram buscar alimentos e com um entusiasmo muito grande. Depois que eles recolheram alimentos, nós tivemos uma experiência interessante. Muitas pessoas foram deixar alimentos na igreja. Algumas nós conhecemos bem, outras foram entregar, não quiseram se identificar, mandaram apenas, pessoas muito generosas, só queriam ajudar. E ajudaram muito. Dando que as nossas cestas, em vez de colocar, por exemplo, 2 kg de arroz que era o pedido, colocamos 4 kg de arroz. Puxa, que legal. Sempre é mais, porque recebemos muito alimento, graças a Deus. E o interessante, o maior interesse deste trabalho era dos jovens mesmo, que queriam mostrar a sua capacidade e seu potencial, o dinamismo, de fazer com que este trabalho fosse relevante mesmo, não para eles, mas para as pessoas às quais as cestas seriam destinadas. E sábado e domingo, eles, na sexta-feira à noite, 11 horas, eles estavam lá na igreja arrumando as cestas ainda. Passaram a semana toda trabalhando. Sábado de manhã, 7 horas, estavam lá, botando as cestas no caminhão para levar para as regiões ribeirinhas, que era a nossa área. A área de vocês. E o entusiasmo deles, a alegria deles, eu disse para eles na nossa oração da manhã cedo, disse, não levem caridade apenas. Ninguém vai levar um pouco do que nós temos de mais. Nós temos que dar o que nós temos. Vamos levar a alegria do Natal, a alegria de Jesus, a alegria da nossa fé. Vamos dizer, as pessoas que não estão sozinhas, que podem contar conosco. Isso aqui, ninguém vai fazer uma obra de caridade. Ninguém vai receber como mendigo, como necessitado, como pobre, carente. Vamos levar a irmãos. Os outros são irmãos, são irmãos nossos. Eles foram para lá desde cedo e foram prontos para a batalha da entrega da fé. Então, mostrar o quanto nós podemos fazer quando a fé nos move. É verdade. E é uma coisa que dá algo de concreto. Não é aquela... Tudo bem, eu vou à igreja fazer oração, mas para os jovens é interessante você falar, porque marca muito a vida do jovem. Eles veem outra realidade que às vezes não é deles. Porque quando você é jovem, você tem muitas experiências de muitas coisas que parecem serem as únicas coisas da vida. Sim. Você vai descobrir depois, nesse trabalho que estão fazendo, que há muitas famílias que precisam de maior atenção, de maior cuidado, porque não tiveram oportunidades que as outras têm, sabe? E nós podemos dar a elas oportunidades. E aí desenvolve também o desejo de atuar na paróquia. Porque, claro, a gente sabe que não é uma cesta que resolve o problema. Sim. Mas eu preciso me doar num trabalho mais sistemático, num trabalho pastoral, num trabalho de... Sim, sim. Quer dizer, há uma ressonância... Você abre o coração dos jovens para outras realidades. É, abre o coração. Perfeito. E quando você abre o coração dos jovens para outras realidades, você abre também o coração da família dos jovens. Às vezes, os jovens estão muito distantes de casa, da família. O diálogo é muito pouco entre os filhos e os pais. E a nossa experiência hoje na cidade com os jovens é que esta realidade pode ser transformada quando o elemento fé entra na família. E quando a fé começa a moldar os comportamentos familiares. Aí começam a vir os diálogos, as conversas, os lazeres juntos, o participar das celebrações juntos com a família, o atuar na paróquia, o se envolver nos eventos das coisas da paróquia, até na liturgia, cantando, tocando, sabe? Então, eu acho que... Disseram uma vez que os jovens não estavam com a igreja, porque não estavam na igreja. Isto não é bem verdade. Concordo. Não é bem verdade. É verdade. O senhor tem razão. Os jovens estão conosco. Outros dizem que o jovem não tem mais interesse pelas coisas de Deus, pelas realidades espirituais e também que não é uma verdade. É porque às vezes se pensa que a religião é algo muito intimista, sabe? Não é não. É o contrário. É algo que passa para o outro de uma maneira tal que o outro se envolve também quando vê o entusiasmo de quem transmite a mensagem. Eu lembro São Pedro dizendo assim, estejam sempre prontos a dar aos outros a razão da esperança que anima vocês. Então, quando você se envolve nisto, a fé começa a transformar. Eu não acredito em nenhuma transformação real, verdadeira, em nenhum lugar, que não comece com a fé. E a fé não determine o direcionamento. Todos os povos, as sociedades, as modernas inclusive, que evoluíram, que se transformaram interiormente e que progrediram socialmente, todas elas foram moldadas pela fé. Quando você tira a fé, ela decai, ela degenera, ela se abaixa ao pior nível que alguém possa imaginar. A fé sustenta a sociedade, sustenta a família. Tire a fé, isso destrói tudo. Isso destrói valores, destrói culturas, não fica nada. Por isso que nessa dimensão do Natal, devemos trabalhar neste aspecto dessa dimensão da fé. Sim. Da fé da esperança. O senhor colocou uma coisa interessante. A última palavra quem dá é Deus no mundo. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante resgatar no sentido do Natal. Que no meio de tantas festas, eu conheço pessoas que dizem assim, nossa, o Natal passa pra mim e eu não sinto que passa. É estranho, né? Isso. Por que será que essa pessoa não sentiu que passou o Natal? E ainda disse assim, eu já fui em tantas confraternizações, por isso que eu quis começar o programa de hoje dizendo, você que já participou de tantas coisas e pode banalizar, mas banaliza porque talvez a fé não esteja aguçada. Porque quando você confraterniza, entendendo o sentido da confraternização, é diferente, né, Padre Ronaldo? É. Eu vejo, por exemplo, algumas mudanças que não me preocupam certamente, mas nos levam à reflexão. Por exemplo, antigamente nós tínhamos nas nossas confraternizações um amigo invisível. Exato. O que era interessante, você tirava alguém e levava uma... Uma lembrança. Uma lembrança. E a pessoa guardava a lembrança com carinho. Às vezes havia uma frustração porque você não recebia o que queria. Não era normal. Mas hoje em dia, em tom de brincadeira, já não há mais amigo invisível. Eu conheci uma chamada amigo da onça. Como é? É uma brincadeira nova. É amigo da onça? Pois é. Levam-se prêmios. Certo, certo. E você tira números e você pega um prêmio e pode ficar para você ou pegar o prêmio do outro. Se você não gostar, gostar do outro. É algo interessante. Uma brincadeira muito gostosa, viu? É uma brincadeira que anima muito as reuniões, os grupos. Mas tem um perigo nela. O perigo é, vou tomar do outro alguma coisa. Então, embora a gente leve na brincadeira, porque é algo muito, superficialmente gostoso, mas pode parecer levar a longo prazo de você que é tomar do outro o que ele tem, o que ele ganhou. Isso não é bom. É. Porque aguça a cobiça. Pois é. A cobiça. Que não é tão natalina, diríamos assim. Pois é. A disputa. Você pode deixar alguém triste, não é? É algo a ser repensado. Porque eu penso que no Natal é importante que você leve ao outro a alegria, dê a ele a esperança, ajude-o a renovar-se para celebrar bem o Natal, descobrindo que no Natal ele não está só, não está sozinho e que a sua história não é construída só por ele com seus próprios esforços, mas que tem alguém com a mesma fé que ele tem que caminha com ele e que há alguém maior do que todos que caminha com todos que é Deus e que constrói a história, ajuda a construir a história, sabe? que nós podemos, como família, como comunidade, como irmãos, vencer qualquer adversidade se nós tivermos como luz que orienta, como referência àquele que não nos abandona, que é Deus. Temos que seguir a Deus. Certo. A família hoje, ela precisa redescobrir-se como família de Deus. Eu lembro de um texto do, acho que é o livro de Josué. Josué, quando depois que ele transpõe o Jordão, estabelece, tem uma assembleia entre quem? Josué 24. Josué faz uma provocação e diz, quem quiser continuar servindo os deuses estrangeiros, sirva, tudo mais, pá. Aí diz assim, quanto a mim e a minha família, nós serviremos a Deus, ao Senhor. E diz, o que traz, o que acarreta a família que quer servir a Deus? Diz, quem serve a Deus? Aí diz, umas regrinhas básicas. E o povo responde, nós também serviremos ao Senhor. Esta redescoberta de servir a Deus, o revalorizar o serviço a Deus integralmente, não é mais algo que se possa esquecer, deve ser algo que se deve lembrar sempre. As famílias que querem ser felizes, só serão felizes de servirem a Deus. E servirem a Deus integralmente. Colocar em alguma prioridade, né? É, amar a Deus sobre todas as coisas e não, como algumas fazem, sobre todas as coisas. Depois de tudo, eu posso servir a Deus um pouquinho. Ao contrário, eu sirvo a Deus primeiro e antes de tudo. Como o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa família. É verdade. Paulo Ronaldo, dos símbolos do Natal, até no sábado, no programa de rádio, eu falava que Maria participou desse primeiro presépio. A ideia do presépio veio de São Francisco, de Grétio, a gente sabe disto. Mas contemplar o presépio não poderia ser uma sugestão, porque às vezes a gente não sabe o que contemplar. Eu acho que o presépio a gente precisa resgatar como um despertar de meditação. Porque eu, por exemplo, me emociono muito com o presépio. Eu acho que o presépio é algo que você medita em cima daquilo. Mas sabe que o presépio é bonito e importante porque ele é o resumo de uma história. O presépio resume a história da esperança dos povos. Resume a história da promessa de Deus. Resume a nossa história que nos transportamos para lá ainda hoje. Então, é como se o presépio fosse um evento fundador de tudo o que o homem no passado esperou, de tudo o que o homem hoje espera, de tudo o que Deus prometeu ontem, de tudo o que Deus promete agora. Tudo está ali resumido. Quando você vê o presépio, você não vê só uma criança, uma flor sem defesa que nasceu. Você vê ali a esperança de todos os homens em todos os lugares. Quando o anjo fala aos pastores, uma das mensagens é esta. Nasceu para vocês o Cristo, o Senhor, Salvador. São três palavras que São Lucas usa. Cristo, Senhor e Salvador. Que às vezes passam despercebidas no contexto ou na leitura do dia do Natal. Mas quando você olha o texto de um modo mais sereno, você descobre que nas palavras do anjo nós temos na criança o Cristo, o Messias prometido, desde o livro do Gênesis, o Proto-Evangelho, desde Samuel 7, Isaías 7, 10, a Virgem. Nós temos o Cristo ali, o Messias prometido, Deus cumprindo as suas promessas, Deus realizando ali tudo o que prometeu. Nós temos o Senhor, que é Deus, o Emmanuel, que está conosco. E São João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos o Senhor, porque a palavra Senhor, que a gente não entende muito bem, é Adonai, que é Yavé. O hebreu não dizia Yavé, né? Dizia Adonai. Adonai. E nós traduzimos por Senhor em grego. Está ali o Senhor. É o Kyrios, famoso. Kyrios. Está ali presente o verbo que fez carne, nasceu. Então ele não é uma criança comum, é o Deus vivo. Aí diz, Salvador, aquele sem o qual não há esperança para o homem. Verdade. Não é? E quis assumir a nossa natureza, né? Pois é. É tão bonita esta... E tem um problema aí grave. Diga, qual é? É porque quando você vê o presépio, você traz para a reflexão, hoje, por exemplo, a questão da paciência, do esperar. Eu acho que é São Tiago, São Tiago diz assim, Sejam pacientes e constantes na espera da vinda do Senhor. São Tiago diz isso. Sejam pacientes e constantes na espera do Senhor. Quando nasce Jesus em Belém, Deus está demonstrando uma paciência enorme, porque vai esperar que Jesus desmame, engatine, comece a andar, cresça, aprenda a falar. É verdade. Aprenda a ler. Comece a... Sabe? É um processo, uma espera também divina. Até Jesus assumir tudo que veio assumir e ter a consciência disso é um tempo. Hoje nós temos a péssima ideia de querer tudo para agora, para já. Cultura do fast food, né? Fast food, exatamente. Comida por quilo, né? É. A gente não quer esperar nem cozinhar mais. A gente não quer mais paciência. Não tem mais paciência. Não queremos esperar mais nada. Tudo para ontem. E a vida não é assim. A vida não é assim. Ela tem que ser vivida com seus ciclos, de acordo com a natureza. E isso não é uma coisa que a gente possa esquecer de cumprir, de fazer. Porque é fundamental para a vida. Compreende? Então, quando São Tiago diz isso, ele diz, tenham paciência e vivam de acordo com a natureza, achando em cada momento a ação de Deus, achando em cada momento o gesto de Deus. Aprendam a ver Deus misto naquilo e vivam de acordo com Ele. É verdade. Que bom. Que bela mensagem. E eu queria depois, no próximo bloco, que a gente falasse sobre a liturgia do Natal, que é uma bela liturgia e o Padre Ronaldo vai nos explicar como ela funciona, os seus símbolos, para que a gente possa participar da Missa do Natal com toda alegria e com todo fervor. Não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. hoje, dando prioridade à liturgia do Natal, ao tempo do Natal, ao significado do Natal, ao Natal. Enfim, é um tema muito importante e o Padre Ronaldo Menezes está nos ajudando a compreender melhor sobre este assunto. E a liturgia do Natal é uma liturgia muito bonita. Assim como a liturgia da Páscoa tem vários significados, no Natal a gente vive vários símbolos litúrgicos, temos vários símbolos litúrgicos que nos ajudam a viver melhor esta liturgia. No Advento, nós temos aquelas quatro velas que eram acesas a cada domingo, né Padre Ronaldo? Sim. Fica um pouco dessas velas antes de a gente chegar na Missa do Natal. É, no Advento nós temos a coroa do Advento. é um dos símbolos que nós temos da época e a coroa com quatro velas. Certo. Três velas roxas e uma vela rósia. As três roxas significam tempo de espera, de penitência, de renovação e a vela rósia, alegria. no terceiro hino do Advento, São Paulo diz assim, sejam alegres, vivam a alegria. Cristo já veio. Ele nos falou, nos ensinou e nós viemos de acordo com ele. E tem a forma redondada da coroa. É o tempo. Cristo domina o tempo. É o Senhor do tempo. Não é o Senhor de um tempo, é o Senhor de todo o tempo. O tempo está sob o poder de Deus. E nós devemos olhar o tempo, não como uma conquista nossa, mas como um dom de Deus. depois da coroa do Advento, nós temos a famosa árvore de Natal, por exemplo, com bolinhas. Na tradição da árvore, há um elemento que se perde às vezes. Você olha os ícones sobretudo, os ícones orientais. Quando tem uma árvore em algum lugar plantada, é o símbolo da vida. Da vida. Da vida nova que vem de Deus. que não está sob o domínio do homem. O homem, de fato, não tem nenhum poder sobre a vida. A vida não é do homem. Pertence a Deus. Toda a vida pertence a Deus. Por isso o homem não pode abreviá-la, não pode falar nada com ela. Porque não é do homem a vida, é de Deus. E a árvore simboliza a vida nova que nasce, que brota com Deus. São coisas que às vezes se perdem. O mesmo presépio que fica lá é o resumo da história que Deus quer assumir conosco. São coisas que a gente não pode esquecer. Aí temos, eu acho que de modo que todo mundo celebra bem, no dia 24, a missa do Natal. Eu acho que é a missa mais bonita, mais solene. E nós... Chamava-se de missa do galo. É, antigamente. Era a beia-noite. Hoje, por certas... Fica mais cedo. Fica mais cedo. Na Trindade será que horas? Sete e meia da noite. Sete e meia da noite. Ok. A gente celebra bem, canta, reza... Sem pressa, com calma. Sem pressa, louva a Deus. Dá aquele abraço fraterno da solidariedade humana que vem com o Natal. E vai pra casa celebrar com a família. Natal tem que ser celebrado em família. Eu soube que vai haver em Belém várias festas. Vamos fazer baladas aqui e acolá. É um erro. É um erro, é verdade. É um erro. Natal não é pra falar festas desse tipo. Porque é o dia da família, sabe? Botar um jovem num lugar... É deslocá-lo do seu lugar mais sagrado, mais santo, sabe? E é... Eu acho que é... Não só desigualizar o Natal, mas é até um sacrilégio contra o Natal fazer isso. Então, na liturgia vamos cantar o glória, vamos entoar o glória, sabe? E se cantam cantos bonitos, maravilhosos, reconhecendo a grandeza de Deus e o amor de Deus por nós no dia 24. No dia 25, nós temos a missa do dia do Natal, sabe? Mostrando que a luz apareceu no mundo e agora as trevas não tem mais de vez no mundo, sabe? Aquela bela leitura que diz aí... É isso, é? Havia grandes trevas, apareceu a luz. Exatamente. Aquela leitura é estupenda. O mundo que estava nas trevas... Nas trevas viu uma grande luz. Grande luz, sabe? E agora essa luz, ela tem nome, né? É Deus, né? É Deus que se mostra visível na sua luz, inapagável na sua luz, que envolve todo homem e faz com que todo homem veja a sua realidade com os olhos novos. Agora, o mundo não é mais aquele mundo que mete medo. Não há mais um mundo que é o meter medo. O homem escraviza o homem. O homem é libertado, o homem vive sob a luz de Deus e pode saber, descobrir para onde vai andar, o que fazer. Pode se direcionar a partir de Deus, sabe? Então, isso é importante para nós. As pessoas devem redescobrir o valor desse dia. Devem reler as leituras do Natal. E nas ceias devem fazer essas leituras. No dia do Natal, no domingo, no almoço do Natal, por que não ler o evangelho do dia, sabe? O senhor sugere que haja um momento também de oração, claro, né? Ah, sim, sugiro, lógico. Eu sei que na Trindade nós damos um folheto com as orações próprias para aquele dia. Mas em outros lugares, por que não reunir a família antes de comerem a ceia do Natal, antes de comerem o almoço do Natal? Por que não ler o evangelho mostrando o que nós estamos celebrando hoje, não é? A grande notícia é que Jesus nasceu. A grande notícia é que Jesus está conosco. A grande notícia é que nós não estamos mais sozinhos. A notícia maior que se pode dar é que Deus constrói conosco a nossa história. Ele nos guarda, sabe? Ele nos leva adiante, nos faz vencer os obstáculos, as adversidades, pular as pedras grandes, porque agora Ele passou. E quando Deus passa, Ele limpa para nós os caminhos, nos tirando da frente. Tudo que nos atrapalha e nos impede de viver a vida feliz, sabe? O Natal é isto. O senhor falou uma coisa que me veio à mente é a palavra oportunidade em relação a famílias. Há muitas famílias em que a gente percebe que há desacordos, vinganças, sofrimentos. É o momento de dar oportunidade também ao outro, de conversar, do diálogo. Quantas coisas podem acontecer dentro da família? Para que não seja aquela coisa fria, aquela coisa metódica. Então essa oportunidade é importante resgatar no Natal. A oportunidade é o outro, de pedir perdão, de aceitar a desculpa, que a família possa ser diferente. E até nisso eu defendo que a família no dia do Natal viva uma alegria diferente das alegrias proporcionadas pelo álcool, por exemplo. Eu estou dizendo na igreja, no Natal, evite bebida alcoólica. Não leve para a sua ceia nada alcoólico. Não beba álcool em excesso. Não tire do Natal o que lhe é próprio, sabe? Não deixe que a alegria do Natal seja diminuída pela alegria do álcool. Não embriague a alegria do Natal. Então o que acontece? Quando você está vivendo uma alegria do Natal, você leva o outro a compartilhar essa alegria. Então você pode pegar o que passou e rasgar o que passou. Voltar ao diálogo, à conversa, à amizade, sabe? E se você não tinha coragem de pedir desculpa para o outro, você apenas dá oportunidade para o outro descobrir que você está disposto a reatar a amizade, a voltar a conversar, a voltar a sorrir. Dê a chance, não ao outro, mas a você mesmo, de mostrar o quanto Deus fez em você algo grande, maravilhoso. Eu penso que algumas coisas que a gente acha que o outro deve fazer a nós, são nós que temos que fazer primeiro ao outro. O guardião da paz não é o outro, sou eu. O guardião da alegria não é o outro, sou eu. O guardião do diálogo não é o outro, sou eu. Então quem deve começar a iniciativa é minha, não é do outro. A gente geralmente culpa o outro, né? Eu não falo porque ele não fala comigo. Sim, fale primeiro. Não importa, fale primeiro, dê uma chance. Não ao outro, é você. Aparecem estas temáticas nesse período? O senhor que confessa muito. É de fato isso mesmo? Há muitos problemas de relacionamento nesse período do Natal? Não é tanto a questão social, mas de relacionamento? O senhor percebe que aumentam mais as queixas em relação a isso? Não só as queixas, mas a necessidade de voltar e recomeçar. Que belo. Porque no Natal, ninguém quer estar de mal com ninguém. Ninguém quer deixar de falar com ninguém. Então eu penso que no Natal aparece o desejo mais profundo de reatar as amizades, as conversas, de voltar a ser o que era antes. Porque o Natal nos mostra qual é a nossa verdadeira realidade. O homem nasceu para viver bem com o outro. O que torna as pessoas às vezes indiferentes, briguentas, pirrentas, são as competições, as adversidades, as frustrações, a falta de diálogo e, sobretudo, a falta de fé. Falta de fé. É verdade. Falta de fé. Falta de fé é um vírus... Perigoso. Perigoso. Que corrói a alma, destrói a alma. E nesse caminho da alma para Deus, ou do homem para Deus, nesse caminhar, nós não podemos caminhar com o pressuposto de que tudo depende só de nós. Depende de nós enquanto estamos em sintonia com Deus. Senão, nós achamos que Deus não é necessário. Neste caso, o ouvir a Deus, o assentir a Deus, o confiar em Deus, a obediência a Deus, isso é fundamental. A gente só consegue transpor os nossos limites, às vezes, que são muito resistentes a essa necessidade humana de ir ao outro e a gente não quer ir. A gente só consegue transpor esse limite se nós formos como base a fé que nos faz fazer, não o que nós queremos fazer às vezes, mas o que o outro espera que nós façamos para ver em nós um gesto de Deus. Muito bem. Depois da missa do Natal, a gente tem a semana seguinte, que é chamada de oitava do Natal. O que é a oitava do Natal? Muita gente pergunta, vai na liturgia e não entende muito bem. O que é isso, Padre Ronaldo? Por que a igreja apresenta a oitava do Natal, como tem a oitava da Páscoa, enfim. Pois é. Mas o que é essa oitava? A oitava do Natal é um período de uma semana em que cada dia da semana é como se fosse o primeiro dia do Natal. Então é como se dia 25 é o dia do Natal, 26 também é Natal, 27 é Natal, 28 é Natal. É uma semana vivida como um único dia. São dois períodos assim, Natal e a Páscoa. São oito dias em que se celebram os dias como se eles fossem um único dia. Por isso que a gente repete nas leituras, a primeira semana, é isso, no ofício das horas. Exatamente, o glória, tudo mais. Porque é como se oito dias fossem um só dia. É porque uma alegria de imagem, né? Mostrar a grandeza de Deus, sabe? Deus é bonito. Deus é bonito, Deus é belo. Você não pode celebrar Deus de qualquer jeito, sabe? Uma família sem Deus é apagada, não existe, ela se destrói. Uma cidade sem Deus se destrói, se consome em si mesma, entre alto combustão. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade sem futuro. Então, não pode haver futuro sem Deus. Quem garante o futuro? Do homem, da família, da sociedade e até da nação. É Deus que garante o futuro. Então, quando você celebra o Natal na sua oitava, você diz, Deus pode tudo, inclusive fazer de um tempo grande e um tempo pequeno. E nesse tempo pequeno, ele faz os seus milagres, os seus prodígios, renova o mundo, renova a vida. Quer dizer, não é acabar o dia 25, o cristão e acabou o Natal. Quer dizer, pensar no Réveillon. Na verdade, tem que... O cristão deve beber desta fonte litúrgica e deste tempo com uma alegria melhor. Resgatar um pouco isso para nós. Por isso eu penso ainda mais, eu penso que o Natal é um tempo de voltar para casa. voltar para a igreja. Voltar para casa, é verdade. Sim, a igreja é sua casa. Muita gente se afasta da igreja durante o ano todo. Vai embora, por vários motivos. No Natal é tempo de voltar para casa. Volte para casa. Renove a sua união com Deus. Volte a ser íntimo de Deus. Eu digo mais, não só volte para casa, traga alguém para casa. Convide alguém. Insista, vamos voltar para a igreja, vamos. Vamos rezar, vamos. E neste caso, neste voltar para casa, aí entra um detalhe que eu acho que não é irrelevante, que é a função de nós, padres, dos leigos engajados, mais próximos da igreja, das pastorais, que é saber acolher as pessoas que voltam para casa. Se todo mundo volta para casa, estão longe da igreja, voltam para a igreja, elas precisam ser acolhidas, essas pessoas. Pelos padres, pelos cantequistas, pelos agentes pastorais, porque estão aqui todo dia, todo domingo. Ver alguém diferente, acolha, chame, faça sentar-se, dê o canto, diga onde está o canto, se interesse por ela. Acolher, né? Acolher. Quando alguém volta para casa, tem que acolher para que a pessoa diga, aqui de fato é a minha casa. Sim. Muito bem. Agora, temos só um pouquinho de tempo, queria que o senhor falasse da importância também sacramental. É bom ou boa a confissão, né? Este Feliz Natal. Sim. Quem precisa renovar-se para bem viver o Natal, deve procurar confessar-se, sabe? Para ter alma limpa, alma nobre e poder esta alma cantar belamente louvor a Deus. É importante isso. Muito bem. Bom, Padre Ronaldo, agradeço a sua participação aqui, é sempre um privilégio entrevistá-lo, a gente aprende muito quando escuta, viu? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Trinta segundos para suas considerações finais, depois a gente vai pedir uma bênção natalina ao nosso Padre. Eu me despeço já de você que está nos acompanhando no programa de hoje, desejando um Feliz Natal, que é uma semana repleta de alegrias, que o Natal realmente seja, de fato, para você, para sua família, principalmente quem nos acompanha aqui pela TV durante todo esse tempo, a programação da televisão, um grande Natal, um Natal diferente, um Natal transformador. A gente vai ouvir agora a despedida do Padre Ronaldo e receber a sua bênção. O que eu espero é que todos tenham um Natal abençoado e feliz. Natal em casa, com paz, com alegria, com saúde, sem bebida alcoólica, mas que seja um dia de encontro com Deus. Por isso eu peço a Deus que na sua bondade infinita, dê a você, a sua família, a graça e todas as bênçãos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.